E aí pessoal, tudo bem? Seja muito bebez do canal Yovergames Desta vez trazendo o primeiro episódio de estreia da série que é o Bebê Possuído É um jogo sinistro, mas é um jogo top, é um jogo excelente Antes de começar o seu vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, nós vivemos lançados E não esqueça de ativar as notificações, cada vez que 9 do canal Yovergames for lançados Siga no Instagram, arroba canal Yovergames Siga aqui, tá? Canal Yovergames Vamos lá, vamos começar o primeiro episódio de Bebê Possuído Que é o Xe Baby Hiro Vamos lá, começar aqui Já deu o mouse, deu sozinho Vamos lá, começar aqui Frigeture Baby, get your butter fruit Vamos pegar a mamadeira, vamos lá Tá em inglês o jogo Pegar a mamadeira, vamos abrir a porta, já abriu a porta Closer door, fechar a porta, abrir a porta, vamos lá Open geladeira, ou abrir a geladeira Closer Vamos lá, pegar a madeira, vamos lá, começa aqui Vamos pegar a madeira, vamos lá, vamos pegar aqui Ah, já amamei o bebezinho, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, já abriu sozinho a banheiro Vamos lá, vamos pôr Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Pegar a fralda Vamos lá, vamos lá aqui, vamos lá Aqui tá, já mudou sozinho Vamos lá, vamos lá, para o quarto do bebê Vamos lá, já abriu, vamos apagar a luz Vamos lá, vamos fechar a porta Fechei, vamos atingir a TV agora Vamos lá, eu tentei gravar, testei, mas deu lag na placa de vídeo Vamos lá, vamos assistir no sofá, vamos lá Tentei gravar a GAMP, deu problema Vamos tentar gravar sem a placa de vídeo, com a GPU Com a CPU, junto com a GPU, eu tenho a GPU, que é RX 570 da AMD Deu ruim mesmo, não deu lag Vamos lá, vamos esperar um pouquinho Tá gravando melhor Vamos lá, vamos pegar o bebê agora Vamos lá, vamos pegar o bebê de novo Ué Que? O que é isso? Vamos lá, vamos pegar o bebê Tá aqui Vamos lá Vamos lá Vamos para Vamos lá, vamos para o quarto de novo Quarto mais uma vez Em brevemente eu vou trazer mais GAMP de Não seja Show you baby O bebê é possuído, pode ser Batman Clássico do Batman, do Playstation 2 Entre outros, vamos lá, vamos ver se aqui Já dormiu Vamos lá, vamos apagar a luz Vamos lá, vamos apagar a luz Brevemente eu vou trazer a GAMP de Batman Burgundy, que é um classicão Do Playstation 2 Que é clássico Vamos sofar de novo, vamos assistir a TV No sofar novamente Vamos lá, vamos lá, vamos pegar o bebê Segundo dia, segunda noite Vamos lá, vamos sair pro start Vamos lá Vamos lá, vamos pegar Vamos lá Pegar o bebê Já assistiu a TV Vamos pegar o bebê Vamos pegar a mamadeira Vamos lá, tá bloqueado Vamos pegar outra Vamos lá, vamos pegar a mamadeira de novo Vamos lá Vou ligar a luz Vamos logo Vamos logo Vamos fazer a mamadeira Vamos lá, vamos para o banheiro novamente O banheiro de novo Vamos lá, vamos pegar a fralda Novamente Vamos lá, vamos ir aqui Vamos para a escada Vamos lá Cadê o bebê? Aqui 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 o bebê Vamos lá Conseguiu Vamos lá Vamos por Vamos lá Já o bebê de novo Perto da escada Vamos lá Vamos dormir de novo O bebê Vamos lá Vamos lá Vamos apagar a luz E fechar a porta novamente Bom, vamos assistir a TV Bom, vamos assistir a TV Vamos assistir a TV Vamos assistir a TV Vamos assistir a TV Vamos pegar o bebê aqui Vamos lá Aqui não Vamos mostrar aqui Vamos para o quarto Vamos pegar o bebê 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 comentado nesse vídeo a gestão nos comentários se você gostou o primeiro episódio de bebê possuído que é che bebê deixa o seu like se inscreva no nosso canal ativa o sininho das notificações um big beijo até o próximo vídeo foi